Veio esse BM para fazer uma pintura, alguns retoquezinhos, mas choveu, o rapaz pegou uma estrada e estava muito sujo. E para ver bem o que precisava ser feito também, teve que passar uma água, uma lavagem, mas é poucas coisas. Isso aqui que descascou, o verniz aqui também, descascou o verniz. Aqui tem alguma pequena coisa também. Então tem que pintar o para-choques. Nessa lateral, tem que ser feita aqui também uma reparação. E aqui, tem uma pequenina coisa aqui também. E aqui atrás, tem um risco, tem um pequeno risco aqui. Pronto, está molhado, eu não sei se é esse ou se é mais porquê, mas isso sai no polimento, porque é muito superficial. Então, pronto. Esse carrinho para fazer um pequeno serviço. Esse é o serviço. Já coloquei o macaco embaixo do carro para ajudar aqui no serviço. aqui que está o problema, o vinco. Aqui afundou um bocadinho. Aqui está reto. Precisa fazer o vinco de novo. aqui também. Aqui também. E aqui. aqui. A delícia de ele. A delícia de ele. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora vou passar uma planela. Pronto, acabado de pulir. O brilho está todo perigual. Agora estou a trabalhar nesse pedaço. Aqui eu já consegui deixar na mesma altura. A fita que eu tinha colocado fez a demarcação para colocar essa outra camada aqui de massa poliéster. E agora tomar cuidado no lixamento. Eu ainda vou fazer uma marca aqui com o lápis para saber o que lixar certinho para ficar essa quina aqui perfeita. Música 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 Aparquei o betume, poliéster, a massa poliéster, lixamento com lixa 220, que é um pouco local ali e sensível também, né? Umas quinas, umas linhas bem sensíveis que tem aqui. Então, para conseguir fazer tudo igual, bem devagarzinho, com uma lixa 220, depois a lixa 320 orbital, a 400 orbital. E fiz a aplicação do primário de enchimento, duas vezes, num pequeno lugar ali que teve que encher um bocadinho mais para preencher a depressão mínima, centésimos ali que tinha, mas para ficar perfeito. Então, já fiz a limpeza com desencorturantes. Primeiro, eu soprei o carotolinho, né? A poeira que fica por cima, no chão, no espaço, tudo, então, isolada da poeira. Aí sim, fiz a aplicação do desencorturante, a limpeza, aqui, no paraxote também, né? Tive que preparar esse paraxote. A mesma coisa. E agora, eu passei o pano pega-poeira, para tirar partículas de poeira que ficam. E vou começar a fazer agora a pintura, né? Aplicar a tinta base, para depois fazer a aplicação do primário. A Kluxa powder. Vamos lá. 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 Já apliquei duas irmãs de tinta na lateral e no para-choques e agora é a última vaporizada só para o metal da tinta assentar e ficar tranquilo. Vamos lá. 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 parte que eu pintei para tirar algum sisquinho, algum grão. Foi com água, um pouquinho de detergente e a lixa 2500. Então agora vou fazer o polimento para ficar um brilho no espelho. Massa, vou polir média. Vamos lá. Olha a diferença de onde eu já poli, com a massa, com a massa de polir média. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. No polimento são etapas, depois que faz a pintura, para ficar lisinha, sem ter nenhuma partículas, nada, então pronto, você tem que lixar com a lixa 2500, que é o processo lixa de água, não esfregar demais, não forçar demais para não ficar com ranhuras, e sempre numa posição só, ou de assim, ou de assim, tem que ver como é mais favorável para a politriz trabalhar depois. Então, depois que se fizer a 2500, você passa com a lixa 3000 de preferência, ou então com a 2500 mesmo, mas tem que ser muito de levezinho, para não riscar, não arranhar, não vai ficar marcado. Em seguida, o que eu uso é uma massa de polir, né, média, é uma massa, não é cera, então já passei no caracolo, apliquei a massa de polir, né, tem que ser com um bocadinho de água, de vez em quando, para respingar, para a massa não secar, porque senão ela vai secando e começa a arranhar também. Então, o processo tem que tomar muito cuidado para isso. Depois disso, ainda tem mais duas etapas, eu vou usar esse aqui, a cera de polir, número 1, que tem a número 1, número 2 e número 3, essa é para desbastar um bocadinho mais. E depois que eu usar essa número 1, eu vou direto para o número 3, né, que essa aqui é o de acabamento e de brilho final. Então, vai dar o último toque que falta, daquele brilho impecável, depois ainda tem que verificar, se ficou qualquer falha, né, então você tem que limpar o carro com detergente, se for o caso, para tirar a partícula de cera, de, como que se fala, silicone, né, porque isso impede, se precisar fazer um novo polimento, um novo reparo, isso impede da massa atuar, do silicone isola. Então, você tira, enxágua com detergente, pronto, é mais fácil, lava com detergente, e pode usar também o certo álcool etílico, né, passar no carro para ver se ficaram riscos ou não, porque a cera acaba por encobrir também algum defeito, depois com uma lavagem, alguma coisa pode aparecer. Então, você ou faz um enxágue, né, passar um pano, papel próprio para isso, com álcool etílico, para remover aquele silicone, que ele vai dar o brilho e ver como que está a pintura, né. Se precisar, você faz mais algum acabamento, se precisar. Então, se estiver bem pronto, já está finalizado o serviço. Agora, eu vou passar a cera de polimento número 1. Pronto, em cada etapa da cera, cada cera diferente, aqui eu ainda não passei, né. Então, o brilho está diferente, lógico, mas aqui, pronto, já tem o brilho. Tem que passar todo o resto aqui ainda. Aplicado a cera número 1. Então, agora, falta aplicar a cera chinal número 3. Aplicado a cera número 1. Tchau, gente. Tchau, gente. O para-choque já pintado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.